Gente, como é que vocês estão? Boa noite O vídeo de hoje Vai ser uma coisa mais Caseirinha E é um Get ready with me Mais ou menos Então em tudo do vídeo você Algo mais Que passe uma sensação de Sei lá, leveza, isso Eu passei já Esse hidratante aqui E aí eu lembrei Que eu tinha que gravar o vídeo, mas tudo bem Mas eu ainda tenho Que passar mais um pouquinho aqui Ele tem esse bump aqui É uma embalagem muito fofa E ele tem Um protetor solar também Agora tá de dia e tá muito calor Pois é Enfim Mas é isso Eu tô suando já que nem um porco Tá Então Ele tem um protetor solar Acho que eu já falei isso Não sei Junto com um hidratante E Vitamina C Nano encapsulada E SPS 15 Então no caso é uma entidade E aqui tá escrito que A partir de 30 anos Pra você usar Eu tô um pouquinho longe disso Mas tudo bem Mas tudo bem A gente já tá usando agora E é isso Eu tenho uma Certa habilidade Em usar produtos que não são Pra minha pele Acho que tipo Literalmente tudo que eu uso Não é pra minha pele Mas eu uso E tá Não tá tudo bem Mas vai ficar Tá Assim Assim Nossa Eu tô vermelha Né Preto Será que pode passar mais um hidratante Em cima desse hidratante Porque Eu queria passar esse aqui Pra conseguir fazer a massagem No rosto Mas acho que não pode né Porque esse aqui não é tipo Só protetor solar Ele é hidratante também Então melhor não né Mas é isso Ele é meio grosso Então Não dá pra tipo Massagear bem Ele passa e gruda Que nem um protetor solar Então Vou deixar assim mesmo O cabelo Eu pintei ele ontem Retoquei Aí eu fui no salão Fiz uma hidratação E pintei De novo De preto É Aí ele tá tipo Super liso Muito liso Então Eu só penteei Agora Olha isso Ele tá bem liso Super hidratado Apaixonadíssimo No meu cabelo Tudo bem Tudo bem que Eu não gosto muito dele Liso Mas Tudo bem E como vocês podem perceber Eu tô No meu quarto De Bauru Voltei pras minhas origens Pra passar as férias aqui E é isso Bom Vamos começar então A maquiagem É Ai Vou prender o cabelo Pra trás Eu vou fazer uma coisa bem leve Bem Sabe Pouca coisa Poucas ideias Eu só vou passar um pouquinho De base Na olheira Ao invés de corretivo Pra não ficar tão pesado Essa base aqui É bem Nada Eita Acho que eu peguei Errada Essa aqui Agora Eu ainda vou passar isso aqui Um pincel Esse pincel aqui Língua de gato Vou olhar aqui Pra câmera Porque o espelho Tá muito longe E eu não enxergo Não Melhor passar aqui Porque isso aqui Arte Pois é Eu fiz esses dias Uma maquiagem Com Isso aqui Esse verde Aqui E eu Passei tipo Aqui no canto Meu Me deu uma alergia Uma alergia Tipo Meu olho ficou aqui Esse olho aqui Ficou vermelho 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 E Coçando muito Que aí tipo Faz Dois dias Eu acho E tá até agora Coçando Mas pelo menos Não tá mais vermelho E eu ainda Eu ainda tipo Eu passei E tipo Na hora Já deu alergia Aí ao invés de eu tirar Eu só deixei E continuei a maquiagem Porque eu falei Tá bonita Vou deixar E aí Só piorou Meu nariz escorrendo Agora eu vou passar Eu ia fazer Delinado preto Mas Não vou mais Acho que eu vou passar Um pouquinho de pó Só pra Pra não ficar derretendo Porque eu sou muito E se eu não passar o pó Não vai durar nada A maquiagem Nossa Só Assim Agora Eu vou pegar Uma sombrinha marrom E aí Beleza Tá sujo Que eu quero Aqui Não vai limpar Gente Isso aqui nem é pra limpar a maquiagem Eu tô passando Porque A coisa certa Pra limpar O pincel Tá no armário Eu não quero pegar Porque eu tô com preguiça Ai Tá muito sujo Gente Meu Deus Vou pegar outro Vai ter que ser esse aqui Que é de sobrancelha Isso tudo bem Depois eu limpo ele também Então Cadê? Aqui A paleta toda Arrebaçada Ai Eu vou pegar esse aqui Um pouquinho Um pouquinho Marrom E vou Basta assim E fiz muito pra baixo Ai Adoro Que eu não sei fazer nada Tá Aqui Deixa eu ter colocado uma fita Mas eu não tenho fita aqui Que beleza, que beleza O Jay Ficou muito grande Caramba gente, nem isso eu sei fazer Aqui Eu não tenho espelho Eu não tô conseguindo enxergar aqui o que eu tô fazendo Tá Eu vou viver no espelho maior ali E já volto Uma alergia Você tem Vamos passar um pouquinho de borracha Assim Sobrará um pouquinho de vida E Debaixo da sobrancelha. Agora eu vou preencher, preencher não, vou só pentear a sobrancelha, assim, e vou passar um mini rímel aqui. Assim, assim, perfeito. Agora eu vou preencher. E é isso. Está pronta a maquiagem e o cabelo. Não gosto do meu cabelo liso desse jeito, sei lá, muito... Não sei, não sei, não sei, não sei. Não gosto. Mas tá, é isso. Vou deixar assim mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E muito obrigada por assistir. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tchau. Tchau.